E autoridades da Papua Nova Guiné acreditam que mais de duas mil pessoas foram soterradas num deslizamento de terra. Esse número divulgado pelo Centro Nacional de Desastres do país é praticamente o triplo da última estimativa de vítimas feita pela ONU. Essas variações acontecem porque o desastre aconteceu numa região remota e existe uma dificuldade para saber o tamanho exato da população. O deslizamento atingiu seis aldeias, incluindo mais de 150 casas na encosta de uma montanha isolada no país, que fica no norte da Austrália. A ONU teme que a maioria das vítimas seja formada por crianças de 15 anos ou menos. As condições perigosas no local estão dificultando o trabalho dos socorristas nas ações de resgate. Até agora, apenas sete corpos foram retirados dos escombros.